Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Dica do Veterinário, eu sou o Arthur Ferreira e hoje vamos gravar mais um vídeo para vocês, ensinando vocês a fazerem um repelente para gatos. Você que tem uma casa e o gato do vizinho vem atormentar você, aí você não gosta de gato, tem alergia a gato. Então, não maltrate esses animais, aprenda essa nossa receita. Fala pessoal, eu fiz uma enquete com alguns dos meus clientes, algumas pessoas que tinham também esse tipo de problema. E eu cheguei a algumas fórmulas que a gente pode utilizar para repelir os gatos do nosso ambiente. Se você não quer que o gato venha na sua casa, o gato venha na sua lavanderia, no seu telhado, no seu forro da casa, no jardim fazer cocô, Fique atento até o final que eu vou ensinar várias dicas para vocês. E eu, claro, como sempre, as melhores dicas eu vou deixar para o final, tá? Até porque existem alguns pontos que precisam ter muita cautela que pode ser perigoso. Então, no final eu explico com detalhes, tá bom? Então, vamos lá. Primeira receita que vocês podem utilizar é uma mistura de ervas, tá? Uma mistura de ervas onde você vai colocar alecrim, lavanda e canela, tá? Alecrim, lavanda e canela. Então, você vai pegar alguns raminhos dessas plantas, tá? Ou você pode comprar essa erva, até mesmo essas que o pessoal usa para fazer chá e tal, essas casas naturais, provavelmente você vai encontrar com facilidade. Alecrim, lavanda e canela. E aí você vai misturar em uma... você vai ferver a água e você vai colocar essas ervas lá. Então, é um punhadinho, tá? Então, vamos colocar... você vai fazer uma solução aí de um litro de água, um litro de solução. Então, você vai colocar aí mais ou menos uma colher de sopa de cada uma dessas ervas lá dentro, tá? E você vai deixar ele na água fervente e vai deixar ele pousar de um dia para o outro. Então, você coloca água fervente, coloca essas ervas lá dentro, mistura bem e deixa lá um... pode ser com a tampa aberta, um pote com... Então, um pote com tampa fechada, você vai deixar ele lá um dia inteiro lá, tá? No outro dia de manhã, você vai pegar essa solução e aí você vai colocar aí uma garrafa de spray, tá? Uma dessas garrafas para você poder fazer... burrifar. E aí, o que você vai fazer? Você coloca ali dentro ainda mais um pouco de vinagre, tá? Então, você coloca... vamos supor, pega uma garrafa de mais ou menos aí de meio litro, você coloca lá até a metade e você vai colocar aí mais uns 200 ml aí de... Mais uns 200 ml de vinagre, tá? Vinagre de... não... acho que pode ser qualquer vinagre, né? A pessoa não comentou comigo, mas você vai colocar mais uns... mais um pouco de vinagre nessa solução. E se você quiser deixar ela power, deixar essa solução super power, você vai colocar ainda mais algumas gotas de essência de laranja. Sabe essas essências aí que a gente usa para fazer perfume de ambiente, que o pessoal usa para fazer até mesmo aromatizante desinfetante de casa e tal? Então, você vai comprar mais um... mais esse óleozinho, você vai pingar esse óleo essência de laranja. Umas 15 gotinhas, mais ou menos. Coloca isso aí, mistura tudo isso aí e aí você borrifa no lugar onde você não quer que o gato venha. Só que essa solução não pode ser borrifada nas plantas. Então, dependendo do jardim onde você tem, você pode borrifar ao redor, né? Na parte... na calçada ali, pode borrifar ao redor, jogar em volta. Na lavanderia pode borrifar, na máquina de lavar, na parede, borrifar em todo canto, até mesmo no telhado e tal. Isso faz com que o seu gato não venha ali sem tão cheiro desagradável e ele não queira vir até o local, tá? Você pode também utilizar essas plantas de forma separada, plantando no seu jardim. Então, você pode colocar raminhos de alecrim, raminhos de lavanda, até mesmo a lavanda ou o alecrim em vasinhos de planta. Você colocar na lavanderia, colocar lá no seu jardim, que isso também faz com que o gato veja essas plantas e ele acabe não gostando, tá? Outra coisa que, geralmente, muitas pessoas, às vezes, têm em casa também, é esses óleos essenciais, para montar a essência, tem o óleo de eucalipto e o óleo de limão. Então, pode ser que você tenha já na sua casa e você pode utilizar isso para fazer um repelente caseiro para o seu contra o gato. Então, você vai pegar, por exemplo, também vai misturar esses óleos em torno aí na água, só que tem que ser uma quantidade um pouco maior. Então, você vai colocar aí, ou faz menos solução, né? Mas, mais ou menos aí, para cada 250 ml de água, você vai utilizar em torno aí de umas 20 gotinhas de eucalipto e umas 10 gotinhas de essência de limão, tá? Então, o óleo de eucalipto e o óleo de limão, você vai pingar esses dois produtos aí em 250 ml de água e também você pode borrifar isso aí no seu ambiente. Se você não achar o óleo de limão, você pode pegar a casca do limão e colocar também junto, para deixar de molho ali, que ele acaba puxando também a essência do limão. Então, essas duas, o eucalipto mais o limão é uma solução bem refrescante, com um ar bem de limpeza e isso acaba... é gostoso para a gente, né? Lembra o ar de limpeza realmente para a nossa casa, mas para os gatos é totalmente desagradável. Então, você pode borrifar essa solução também em diversos ambientes, onde você não queira que o gato venha, tá? Uma... a gente está quase chegando no final. Uma solução power, você tem que tomar muito cuidado com isso, é a pimenta do reino. Pimenta do reino é ruim até para a gente, imagina para esses animais. Então, o que você faz? Você vai ferver a água, tá? Você vai ferver a água com pimenta do reino. Então, você vai pegar a água fervida, mistura a pimenta do reino e aí você coloca num pote para você borrifar. Só que muito cuidado, porque a pimenta do reino já faz a gente espirrar, já irrita o nariz, já começa a chorar. A gente fica muito mal, ainda mais na água fervente. Então, cuidado para colocar isso aí, use um óculos, use uma máscara, porque fica bem irritado. Então, é uma solução bem power e você, essa solução de água fervida com a pimenta do reino, você vai borrifar também em vários lugares, principalmente telhado, forro de casa, onde você não quer que o gato venha, tá? Também é bem desagradável e ele tende a não voltar mais. Para o jardim, é até mais fácil. Uma coisa que você pode utilizar é fazer o quê? Cascas de laranja, você que gosta de chupar laranja, gosta de fazer sucro de laranja, você pega a casca da laranja, descasca essa laranja e você joga essas cascas da laranja, cascas do limão pelo jardim da sua casa. Joga lá no meio do jardim. Por quê? Porque, primeiro, o gato não gosta do cheiro da laranja, de churador mais cítrico, então ele não vai se sentir agradável de estar por ali. E, segundo, porque você já vai estar adubando a terra, então é uma matéria orgânica que você está colocando lá também e vai acabar ajudando as plantinhas suas lá. Outra coisa que você também, que também é um descarte seu, é um lixo seu, é o pó de café. Todo dia você faz café e você pega aquele pó que está lá no coador e você joga fora, joga no lixo. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esse pó de café e você pode espalhar ele ali no seu jardim. Também é matéria orgânica, também vai ajudar a adubar as plantas e o gato tende a não gostar desse odor mais forte que tem o pó de café. Para quem tem piscina em casa, quem tem piscina, geralmente você usa aquele cloro, um cloro em pó na sua piscina para poder fazer o tratamento da água. O cloro também tem um odor bem forte e desagradável, tanto para nós quanto para esses gatos. Mas também tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela. O que eu faço, o que eu já indiquei em alguns casos, é a gente pegar, fazer tipo um carreiro com esse cloro ao redor do jardim ou mesmo em cima do muro. Só que cada vez que chover, vai sair, vai cair, tá? Mas o cloro ele evapora e isso é um odor, é um cheiro bem forte. O gato ele de longe, ele sente que ele cheira, ele não chega a se intoxicar, porque ele não chega próximo, tá? Ele não chega perto. Ele sente o cheiro de longe, ele já nem quer chegar tão perto. Ou você pode espalhar pelo jardim também e tal, não vai fazer mal para as suas plantas, mas é uma solução que fica um pouquinho mais cara. Quem compra, quem tem piscina em casa sabe que não é tão barato o cloro, tá? Para você utilizar. Algo que também os gatos não gostam é a pimenta e o pimentão, tá? Então, aquelas pimenta biquinha, pimentinha dedo de moça, o pimentão, são... é um repelente natural para o gato. O gato não gosta desses... dessa... da pimenta. Então, você poderia plantar também no jardim da sua casa, que acaba também ajudando a se plantar. Ou se você tem semente de pimentão, que às vezes você come pimentão, né? Você faz pimentão em salada, em casa e tal. Você pode pegar aquele talinho do pimentão, a sementinha dele, você pode espalhar pelo jardim, tem de ajudar. O mesmo pode acabar... você pode secar ela no sol e depois plantar, e aí também você vai plantar o pimentão lá, tá? É outra possibilidade. Agora, muita cautela, muita... muita cautela com aquela... tem uma pimenta mexicana, existem as pimentas e algumas especiarias em geral, elas podem ser até mesmo tóxicas para o gato. Então, aí isso eu não recomendo, porque aí realmente isso pode acabar tendo lesões mais sérias para o... para os gatos, tá? Então, assim, essas pimentas normais que a gente tem em casa, você poderia pimentão e tal, plantar e usar, que acaba ajudando a repelir o gato, tá? Mas aquelas pimentas... acho que é uma pimenta peruana, se eu não me engano, ela é extremamente tóxica, tá? E aí, às vezes, tem algumas... algumas pimentas específicas que também podem... se o gato... se você for espirrar no gato, ou o gato chegar a comer isso, poderia trazer sérios problemas. Então, aí, nesses casos, não é indicado, tá bom? Mas somente a plantinha lá que nasceu, isso afasta o gato, não... não é problema para ele, você ainda vai poder colher algo ali, beleza? Espero que essas dicas tenham ajudado você. Se você gostou do nosso canal, gostou dessa dica, dá um joinha, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, manda esse vídeo para alguém que você sabe que vai aproveitar, alguém que vai precisar realmente dessa ajuda, tá bom? E se você tiver alguma outra receita aqui, talvez eu não tenha falado aqui, manda para a gente aqui, tá? Para fechar, eu vou deixar que existem também no mercado alguns repelentes naturais, repelentes industrializados, repelentes industrializados feitos pela indústria, fabricados e tal, para esse fim. Eles vendem em potes, tem em pó, tem em líquido, que mistura na água e tal, tem os repelentes naturais industrializados que eles vendem também comercialmente, tá? Eu vou deixar alguns links que alguns clientes recomendaram, vou deixar embaixo aqui na descrição, para ajudar vocês, beleza? Um grande abraço para vocês e... Ah, e se vocês gostam, você que quer cuidar bem do seu gatinho, esqueci de dar o grande detalhe, para você que quer cuidar melhor do seu gatinho, que está meio perdido, pegou um gatinho agora, está meio assim, e você quer saber como é que você cuida bem dele, você introduzir um gato na casa e tal, eu sei que esse vídeo é para quem tem cachorro, e não para quem tem gato, mas quem tem um gatinho e quer cuidar melhor dele, vou deixar um outro link também, de um outro material bem top sobre isso, beleza? Um grande abraço para vocês e até mais!